As pessoas sentem administração pelo meu trabalho como atriz. Eu quero ser tratada de acordo com as minhas habilidades. Eu não preciso da vossa piedade. Eu sou capaz de cuidar de bebês. Eu trabalho, sou livre e faço o que eu quiser. Eu decido. Eu sou capaz de cuidar de bebês. Eu sou capaz de cuidar de bebês. Eu sou capaz de cuidar de bebês. Eu sou capaz de cuidar de bebês.